É hora da gente partir. Darlene, vem me ajudar aqui com as sacolas. Oi, tudo bem? Tá, mas eu lembro sua cara ficou péssimo. Ai, Beatriz, sem ressentimentos. Eu nem guardei rancor de você por ter tentado fugir com a Vivi e com o Rafa. Ah, Mercedes, não me provoca não que eu não tô com a menor paciência pra você. Pega sua sacolinha, você vai lá pro teu canto, vai. Nossa, mas você não puxou em nada a sua mãe, não é mesmo? Sua mãe é tão educada, tão hospitaleira, tá sempre preocupada que eu me sinta em casa. E quando essa mamata terminar, você vai fazer o que da sua vida? Sim, porque convenhamos que um trambique desse não tem em cada esquina, né? Você tá me julgando muito mal, Beatriz. Eu só penso no bem dos meus sobrinhos, mas por que vocês custam tanto a entender, pelo amor de Deus? Ah, vai enrolar na vila de lã. Eu conheço muito bem o tipinho de mulher que você é. Você conhece o tipinho de mulher que eu sou? Engraçado, porque eu também conheço bem o tipinho de mulher que você é. É? É, mulher de malandro. Metida com drogado, negócio de racha. Bem aqueles negócios sujeirados a toda que o vagabundo do Antônio também gostava muito, né? Se cala a sua boca, eu não falo do Antônio. Respeita ele. E dá pra respeitar aquele perdedor? Não, porque dele eu tinha vergonha de ser tia. Aquilo não prestava. Já foi tarde. Ai! Eu não sou de dar a outra face. Tá bom? Sua ordinária, eu vou acabar com você, Mercedes. Vou mostrar pra todo mundo a golpista que você é. Você vai acabar na rua da miséria, você vai acabar na rua da amargura. E você? Você vai acabar com essa carinha enfiada no poste. Vai morrer que nem o Antônio, por causa de nada. Por causa de nada? Sua maldita. Maldita! Senta aí! Senta aí! Eu vou acabar contigo, eu vou arremetar com a cara. A sua neta que me bateu, ela que me bateu, ela é um animal furioso. Ela te mostrou um animal furioso. Mercedes, por favor, se controle, pelo amor de Deus, Mercedes. Calma, Beatriz, não vai entrar no jogo dessa mulher? Não, eu jogo, eu não tô jogando. Eu tô me defendendo dessa daí. O Antônio morreu por tua causa, por tua causa. O marginal, o marginal entra aqui, se dá mal. Ele entra armado e a culpa é minha, é? É? Interável! Sai, sai, sai daqui, sai, sai, sai. Não, 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 não. Por favor. Bom, olha aqui. O Antônio morreu e teve o que mereceu, agora se a sua neta não abriu os olhinhos, ela vai acabar igualzinha a ele. É, mas antes disso, eu vou acabar contigo. Eu vou vingar a morte do Antônio. Vai lá pra dentro. Ele não morreu igual. Vai, vai, já, já!